É que nós já tivemos esta discussão em Portugal, em vários outros temas que eram relevantes e que eram de interesse nacional e o critério que se utilizou foi precisamente colocar referendo e este nem sequer é uma posição nova para o PSD, porque o PSD já decidiu e em concreto o líder atual do PSD já defendeu a posição do referendo no passado e não levar isto a referendo no último momento possível é negar essa possibilidade dessa discussão e no final do dia, repara, o referendo até pode ir exatamente no sentido em que o PSD entende que deve ir porque a votação sairá consonante com aquilo que o PSD entende votar neste momento. Agora, ter medo de colocar isto à discussão, parece que o PSD está com medo do funcionamento da democracia, que é uma coisa que o PSD não tem medo.